Hey, hello everybody, tudo bem? Eu sou Adir Ferreira e hoje temos um vídeo de vocabulário com sete maneiras de você dizer eu em inglês. Esse post foi baseado no livro Como Dizer Chulé em Inglês, do meu amigo querido Ron Martinez e eu tenho certeza de que você vai adorar. Você sabe que você pode pegar o script e o áudio desse vídeo lá no blog e também dá aquele like top no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, porque às vezes o YouTube esquece de te entregar o nosso conteúdo. Alright? Vamos lá? Então, a primeira maneira de dizer eu em inglês é como a expressão que se usa quando alguém fica admirado. Olha o exemplo. Eu em? Que estranho o computador superaquecer a ponto de desligar. Você pode usar wow, how strange for the computer to overheat to the point of turning off. Então, você pode dizer wow. Também, você pode dizer eu em? Em tom de revolta. Meus pais vasculharam meu quarto e nem tiveram a consideração de avisar. Eu em? My parents went through my room and they didn't have the courtesy to warn me. What the heck? Ou também você pode dizer what the hell? Ou um pouquinho mais forte, what the fuck? E quando também é alguma coisa que te dá arrepio, você usa a expressão yikes. Olha o exemplo. Será que existem extraterrestres aqui na Terra? Eu em? Do you think there might be aliens here on Earth? Yikes! Você pode também reagir por falta de compreensão. Olha o exemplo. Vem cá, é possível que ele não tenha notado que estava beijando um homem se ele tinha barba? Eu em? Tell me something. How is it possible that he didn't notice he was kissing a man if he had a beard? Whatever. Ou também uma declaração de repulsa. Uma mulher de 80 anos posou nua para uma revista masculina. Eu em? E também uma manifestação de desejo que determinada coisa não aconteça. Olha lá. Fiquei com medo de entrar na favela. Eu, hein? Vai que alguém me assalta. Então, I was afraid to go into the shantytown. Yeah, right. What if someone robbed me? E o último uso é uma expressão parecida com um claro que não. Um exemplo. Eu? Te chamei de burro? Quando? Eu, hein? Me? I called you stupid? When? I don't think so. Então, essas são as sete maneiras de você dizer eu em inglês. Lembra de pegar o script e o áudio lá no blog. E lembra também de dar aquele like top no vídeo. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Alright? A gente se vê em breve.